Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aulinha de Natureza e Sociedade E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trânsito. O trânsito é o movimento de pessoas e de veículos em um determinado lugar No trânsito nós encontramos algumas regras e também algumas sinalizações que nós temos que respeitar, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o semáforo, certo? Existem dois tipos de semáforos Existe o semáforo de veículos e também o semáforo de pedestres, certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles Esse aqui é o semáforo de veículos e nele nós vamos encontrar algumas cores, vocês já observaram? Vocês sabem o significado de cada cor do semáforo? Sim? Então vamos lá, quero ver se vocês realmente sabem Então quando o semáforo ele está vermelho, quando aparece a bolinha vermelha, certo? E aí o que é que significa? E isso significa que o motorista tem que parar o veículo, isso mesmo Mas se a bolinha estiver amarela, e aí qual é o significado da cor amarela? Isso, atenção! Significa que o motorista tem que ter muita atenção E a cor verde significa o quê? Isso significa que o motorista deve seguir, deve continuar, certo? Agora vamos observar um pouquinho o semáforo de pedestres, certo? No semáforo de pedestres nós só vamos encontrar duas cores A cor vermelha e a cor verde A cor vermelha significa o quê? Significa que o pedestre, as pessoas tem que parar e esperar os veículos passarem E a cor verde significa o quê? Significa que os pedestres, as pessoas podem seguir, né? Podem andar, atravessar a rua, algo assim Vejam só, aqui no quadro eu coloquei uma pista e também o carrinho Coloquei também aqui algumas crianças, a imagem de algumas crianças Atravessando a rua na faixa de pedestres, isso mesmo É muito importante a gente atravessar a rua Utilizando essa faixa, certo? Então, vejam só Esse carrinho aqui Vamos fingir que tem um motorista dentro desse carro E aqui eu tenho o semáforo de veículos Esse semáforo vai estar aqui O motorista observou que o semáforo está vermelho O que é que esse motorista tem que fazer? Isso, parar o carro E de repente o sinal ficou amarelo Atenção! Mas se o sinal estiver verde O que é que o motorista faz? Ele vai seguir, né? O carrinho pode seguir o seu caminho, né? Vamos colocar esse carrinho aqui para rodar Olha, ele está seguindo Porque o semáforo está com a cor verde Muito bem E essas crianças Elas só podem atravessar a rua Se o semáforo de pedestres estiver com a cor verde Isso mesmo, né? Acesa, iluminada Porque quando esse semáforo mostra a cor verde iluminada Significa que nós podemos atravessar a rua em segurança, certo? Se nesse semáforo aqui estivesse indicando a cor vermelha As crianças tinham que parar na calçada E esperar os veículos passarem, certo? Meus amores Entenderam direitinho? Vamos lembrar de só atravessar a rua pela faixa, certo? Vamos observar, tá bom, meus amores? Entenderam direitinho? E agora nós vamos cantar uma linda musiquinha Vocês me ajudam? E para cantar essa musiquinha Eu trouxe aqui o meu carro Vocês gostaram do meu carro? Sim? Vejam só Eu confeccionei esse carrinho aqui Com caixa de papelão TNT Fita decorativa Pratinho descartável, certo? Para fazer de conta que são os pneus Certo? Então vamos lá aprender a musiquinha e cantar juntos com a tia Darley? Se vocês quiserem, vocês podem pedir aí o auxílio dos pais de vocês Para construir o carrinho de vocês, combinado? Vamos lá Bibi Fom Fom Eu sou bom motorista Dirijo com cuidado Pra não sair da pista Sinal vermelho Sinal vermelho É para, para Amarelo Atenção E o verdinho continua Bibi Fom Fom E aí, aprenderam a musiquinha? Sim Querem cantar mais uma vez para aprender direitinho? Vamos lá Então, todo mundo Vamos ficar de pé Vocês podem pegar aí objetos que simulem o volante Pode ser uma tampa, certo? Vamos lá Dirigir o nosso carrinho Bibi Fom Fom Eu sou bom motorista Dirijo com cuidado Pra não sair da pista Sinal vermelho É para, para Amarelo Atenção E o verdinho continua Bibi Fom Fom Eu sou bom motorista Eu sou bom motorista Dirijo com cuidado Pra não sair da pista Sinal vermelho É para, para Amarelo Atenção E o verdinho continua É isso aí Gostaram da musiquinha, crianças? Muito bem Agora Convida aí a mamãe Ou papai Ou responsável Que está aí com você Que tia Darley vai conversar um pouquinho com eles Olá, meus queridos Tudo bem com vocês? Hoje aqui na aulinha Nós trabalhamos um pouquinho Sobre o trânsito Falei para as crianças Que o trânsito É o movimento De pessoas E veículos Em um determinado lugar Certo? Então Mostrei aqui para as crianças O semáforo De veículos E também O semáforo De pedestres Conversamos um pouquinho Sobre os significados De cada cor Certo? Do semáforo Tenho certeza que as crianças gostaram E entenderam direitinho Também mostrei aqui A faixa de pedestres Certo? Estimulei as crianças Falando que nós só devemos Atravessar a rua Utilizando a faixa Em seguida Em seguida Cantei uma linda musiquinha Com as crianças Certo? Trouxe aqui o meu carrinho E cantei junto com as crianças A musiquinha do Bom Motorista Então Eu até falei para as crianças Que se elas quiserem Confeccionar o carrinho delas Certo? Falem Falassem aí com os senhores Então Esse carrinho Eu utilizei Caixa de papelão Pratos descartáveis Para fazer os pneus Certo? É só usar a criatividade Fiquem à vontade Para a tarefinha de casa As professoras Irão enviar atividades Então Eu peço que os senhores Leiam essas atividades Observem se as crianças Estão com alguma dúvida Com alguma dificuldade Certo? Estimulem bastante Aí as nossas crianças E essa foi a aulinha De natureza e sociedade Espero que as crianças Tenham gostado Que tenham se divertido E que tenham participado Direitinho Então Um grande beijo Crianças Fiquem com Deus E até a próxima aulinha Tchau, tchau E no coração Do nosso corpo O amor Nossa floresce Tchau Tchau Tchau